Fala jovens, como estão? Tranquilo? Quem está falando é Rodrigo, seja todos bem-vindos ao canal Rodrigo Gamer. Dessa vez eu não estou trazendo jogos, estou trazendo agora um tutorial como gravar até do seu Android. Bom, bom galera, o aplicativo que eu uso, eu uso para gravar até do meu Android, é esse daqui, ó. Esse daqui, ó. Ele é chamado Show TV. Você encontra ele no Play Store. E tem, e faço aí também, que outro aplicativo que eu uso é esse daqui, ó. Esse daqui, Max Freak, ó. Eu uso ele, que depois que eu gravar, não é todos o Android, é alguns. Então você grava, você usa aplicativo que vem do seu aparelho, eu faço esse vídeo, ele não roda. Quando a gente usa aqui, ó, isso daqui é, não roda. Então, é bom você baixar esse Max Freak aqui. Mas primeiro, vamos no Play Store, mostrar para vocês como baixar o Show TV. Primeiro, você vem aqui pesquisar. Aí você põe, Show. Show com 1, tá? TV. Vamos pesquisar aqui. Aqui, ó, apareceu. Esse primeiro aqui, ó. Pra mim, como eu já estalei, vai mostrar aqui pra nem abrir, né? Mas pra você, pra tudo que você está lá. Depois que você está lá, aí você vem, o que você quiser de novo. Aí você coloca aqui. Max. Virei. Agora, pra pesquisar. Já baixa. O primeiro que vai aparecer aqui, ó. Só o Max Freak. Os outros, você tem que ter que baixar. Nossa, é uma bosta. Eu fiz esse daqui, ó. Max Freak. Não sei, porque é como eu já tenho, já. Mas não é aqui pra... Pra abrir, né? Os três é só pra... A gente vai aparecer pra instalar. Aí, beleza. Depois que você baixar esses dois, você vem aqui na frente de si, Paulo. Aí você vem no seu aplicativo. Show TV. Isso aqui, né? Não tem nada a ver negócio de Show TV, não. Isso aqui é pra você gravar. Aqui, ó. Tem uma inscrição, né? É a principal. Isso aqui são uns vídeos. Isso pessoal faz, né? Com o explicativo. E coloca... Coloca aqui nesse explicativo aí. Todo mundo pode ver, né? E aqui também, do lado aqui tem o Games. E você pode baixar também o Game. E agora tem uns vídeos bem legalzinhos. Aí você vê aqui, nessa aqui, ó. Essa última aqui. Isso aqui é pra gravar. Pra mim tá aparecendo essa tela, porque eu tô gravando. Mas pra vocês, vai aparecer outra tela. Quando vocês for abrir a primeira vez, vai pedir você fazer uma conta. Ou no Google+, ou no Facebook. Aí você escolhe. Aí depois que você escolheu, ele vai carregar. Vai fazer uma bolinha de carregando. Aí depois de carregar, vai aparecer uma tela pra você gravar. Mas antes de você começar a gravar, você vem aqui em cima, aqui, ó. Na figuração, aí você vê no segundo. Na figuração do aplicativo. Aqui é o vídeo. Aí você vê aqui no primeiro. Galera, peça bem atenção. Quando você... Aqui, ó. Você tem na segunda opção. Deixa aqui, ó. Na segunda opção. Não tá essa bolinha azul. Se você colocar nos outros. Dependendo... Nem todos os Androids, né? Alagoas, moço. Vai dar mó bosta, né? Deixa no segundo. Que... Que é bem melhor. E não mexe mais. Esquece isso aqui. E o segundo... E aqui já vem no... No gravação já de fábrica, né? Então isso aqui, você precisa nem mexer mais nisso aqui. Vem só no primeiro aqui. Aí depois você vem no segundo e pronto. Deixa esse bagulho pra lá. Aí aqui embaixo, você vê que tem áudio. No áudio, você escolhe, né? Ou mudo. Ou no microfone. Ou no internal. Aí você escolhe o que você achar melhor pra vocês. Os outros aqui, não sei ainda. Vou descobrir ainda. Agora você vem aqui, ó. Recode, screen. Isso aqui, ó. Você vê como que você quer. Como você vai gravar o seu vídeo. Aqui, ó. Vídeo e o formato, né? Aí você escolhe o formato. Tem MKV, MP4, MOV e assim diante. Eu gosto de deixar MP4. Porque é bem melhor e mais fica mais boa. Aí depende de você qual você quer. Que você preferir com a sua gravação, né? Aqui tem revolução. Aqui é revolução. Revolução, tipo assim. Se você quer, se quer seu vídeo. Anda, vai tipo, rodando rápido. Ou devagar. Aí sempre eu deixo aqui no segundo, né? Eu prefiro mais o segundo. Ou o segundo ou o primeiro. Mas aí você, qualquer coisa, você vai ter atenção. Não cada vez. Qual você achar melhor. Mas sempre é bom deixar o primeiro ou o segundo. Beleza? E deixa eu ver o que é mais aqui. Isso aqui é para o formato do seu vídeo, né? A qualidade da imagem. Você escolhe 256, 512. Você escolhe. Deixa aí no formato do 512 KBPS. Acho que a imagem fica bem mais melhor. E... É. Aqui é só isso. Aqui é só para a versão do aplicativo. Aí você volta aqui. Depois que você fez isso aqui, vai só isso aí tudo. Aí vai aparecer o negócio de você gravar. Aí você... Stop e grava. Ou... Ou você só vem aqui em cima aqui. Aí você abaixa. Aí que meu... É o pause quando eu estou gravando. Aqui vai aparecer o trailer. Aí você aperta o trailer e grava o negócio. Soma. Aí para o vídeo. Ou você vem de aplicativo perto de Stop. Ou perto aqui em cima. Ou pause. Beleza? Aí depois você grava todo... Grava seu vídeo, né? Aí você vai no aplicativo. Aplicativo que você baixou. Max Play. Aí seu vídeo vai aparecer aqui. Aí você... Aí a imagem do vídeo vai ficar até bom. Deixa eu ver se tem um... Ou... Não sei se tem um vídeo aqui. Então o vídeo que eu fiz só para fazer um teste aqui. Vou mostrar para vocês aí. Vou colocar como eles rolam. Perfeito. E a imagem é bem legalzinha. E o som também. Tipo, esse som é... Mim maravilha também que é bom. Então galera. Então galera. Vou voltar com esse vídeo aqui. Tomar que eu ajudei vocês. Se você gostou desse vídeo. Não esquece aí da aquela curtida. Se esse aplicativo não deu certo. Então no comentário aí que eu conheço bastante aplicativo que pode ajudar bastante de vocês para gravar até a do seu Android. Eu conheço três aplicativos. E galera também eu acho que talvez hoje mesmo vou colocar um vídeo como fazer root no seu Android. Porque esse aplicativo, lembrando, esse aplicativo Show TV precisa de root. Sem root você não consegue fazer bosta nenhuma. E então hoje eu vou ver se eu faço um vídeo como fazer root. Que para esse aparelho meu aqui demorei para achar o aplicativo certo para me fazer root. Mas finalmente, tantos dias, tantos meses, consegui achar o aplicativo que sou ou não para fazer root. Então galera. Até a próxima. Tomar que eu ajudei muito vocês. E aquele abraço do tio. Fui.